Bom, e sobre aqueles que realmente detestam eucalipto e que só falam mal do eucalipto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, de qual das aproximadamente 700 espécies você está falando? Segundo, qual o uso que você está fazendo dessa madeira? Bom, gente, eu não estou aqui brigando com ninguém, eu não sou um fervoroso, defensor, assíduo e amante incondicional do eucalipto. Mas a gente precisa também ser um pouco honesto e sincero quando a gente fala de algumas espécies de madeira. Eu falei exatamente a mesma coisa quando eu falei sobre pinos, que pinos não é tudo igual. Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma conferida nele aqui nos cartões ou aqui embaixo na descrição. Vou deixar um link para você poder conferir sobre esse tipo de madeira. Eucalipto realmente é isso. Existem aproximadamente 700 espécies de eucaliptos espalhadas pelo mundo todo. No Brasil não é isso tudo. O que é plantado, na verdade, cultivado ao longo do planeta, não é isso tudo. A maioria realmente é nativo e que não tem tanto emprego comercial. Mas mesmo assim, no Brasil existem algumas espécies. Sendo que o eucaliptos grandes é a mais comum aqui na nossa região, no nosso país. Porque o seu emprego principal aqui, originalmente, era para celulose. Aqui no Espírito Santo, então, a grande maioria era usado apenas para celulose. Agora que já começou-se, alguns anos atrás, começou-se a usar largamente para outras funções, para serraria, produção de compensados, MDF, enfim, USB e por aí vai. Então, a função desse eucalipto começou a crescer e a sua diversidade também e a sua forma de trabalho. Isso também é muito importante. Eucalipto, o manejo do eucalipto, ele é muito importante. Escolher a espécie certa, para o local certo e para o destino certo. Então, inclusive, para a marcenaria, existem algumas espécies que são destinadas à marcenaria. E não são todas que funcionam. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui alguns tipos. Eu realmente não sou o entendedor de eucalipto. Não consigo identificar as espécies apenas de olhar. Mas eu consigo identificar ou eu consigo reduzir, eu consigo apresentar para vocês. Ao olhar para uma espécie de madeira, vocês conseguiram você olhar para a madeira, você entender se ela vai ser boa ou não para a marcenaria ou se vai te servir ou não. Inclusive, a gente tem algumas... Nessa parte, vamos fazer umas dicas práticas, na verdade. Porque não adianta também que sair falando espécie disso, espécie daquilo. Poderia até fazer uma longa pesquisa e apresentar para vocês os nomes científicos. Mas disso nada vai adiantar. Até porque cada região costuma chamar por um nome popular e ninguém conhece. Ou a maioria das pessoas, mesmo algumas que fazem plantio ou encerram, não sabem que espécie que realmente ele está plantando. Então, eu vou aqui dar um apanhado geral, mostrar para vocês algumas características que podem ajudar vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nesse eucalipto um pouco mais de perto para a gente poder entender um pouco mais sobre esse mistério dessa madeira tão controversa. Bom, gente, antes de eu dar sequência aqui e mostrar para vocês essas peças de eucalipto, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também um link para o site do Projeto Tume. E quem quiser aprofundar mais sobre o eucalipto, vai lá, confere. Tem bastante detalhes, bastante detalhes técnicos sobre as mais variadas espécies de eucalipto. Bom, gente, olha só. Eu estou aqui com quatro pedaços de madeira e cada um, vocês podem olhar, tem uma característica não só de cor, como textura e também alguns detalhes extras. E peso, que é uma coisa que vocês não vão conseguir perceber aí. E isso aqui, a gente pode estar falando aqui tanto de espécies diferentes, ou de tempos de corte completamente distintos, ou até mesmo onde essa madeira estava plantada, numa região mais seca, numa região mais fria, numa lagadiço, ou numa região mais quente. Isso tudo vai influenciar no nosso eucalipto. Então, eu não vou entrar, como eu já disse antes, eu não vou entrar aqui sobre falar sobre espécies. Eu vou tentar falar para vocês aqui, passar para vocês características que podem identificar se ela vai servir ou não para determinado fim. Por exemplo, aqui nós temos uma peça de um madeira, de um eucalipto, bem vermelho. Essa é uma peça muito dura, muito pesada, difícil de cortar, difícil de aplainar, e que racha com certa facilidade se você bate um prego, dura para afusar, você acaba até quebrando alguns parafusos nela, mas que é um tipo de eucalipto que, depois de aplainado, depois de lixado, você consegue um bom acabamento. Dá para ver aqui, olha só, tem muitos desenhos, tem muitas nuances, apresenta, sim, alguns defeitos, alguns problemas, mas depois que você aplaina, ele não empena mais. Depois de seco, é um eucalipto que você consegue cortar muito bem, ele não vai sair puxando, entortando. No geral, é isso. Então, quando você pega isso aqui para trabalhar, isso é uma boa madeira para você trabalhar. É difícil de trabalhar, mas é uma madeira estável, é uma madeira de boa resistência, inclusive, aos intempéries. Isso aqui pode ficar no sol e chuva por bastante tempo, que não vai trazer nenhum problema. Já, por exemplo, esses aqui, esse aqui, por exemplo, está totalmente empenado. Vê que ele já é um eucalipto que cai para um castanho, já começa a ir para um amarelado. É uma madeira muito macia. Esse é um tipo de madeira bastante usado, inclusive, para caixotes de feiras, da mesma forma que esse aqui é muito usado, por exemplo, para pallet. Está vendo que é uma madeira, geralmente, mais clarinha? Então, é uma madeira que prega muito fácil. Tem marcas de prego, mas a gente não tem marcas de rachaduras. Exceto aqui, é claro, na cabeça da peça que foram pregar, e um prego bem grande pela marca, e ela acabou rachando. Mas essa madeira que empena muito, vem cheio de nós. Isso por quê? Porque ela não foi trabalhada. O eucalipto, a árvore dela, que vai ser preparada para madeira, para marcenaria, ela passa por podas, ela passa por seleção, que é o caso, por exemplo, do liptus, que eu já mostrei aqui também no canal, que é uma madeira bem preparada, é uma espécie de eucalipto, foi selecionada, e que passa por vários tratamentos, que várias etapas de seleção das árvores, depois a pautoclave, enfim. Você tem toda uma madeira que foi pensada e preparada. Olha essa madeira aqui, olha que beleza. Madeira praticamente sem nós, é praticamente um liptus isso aqui. Exceto que essa peça não foi autoclavada, nós podemos dizer que isso aqui é um liptus, é os mesmos veios, o mesmo desenho do liptus. Se não é o mesmo que é comercializado, como liptus. Está vendo? É uma madeira de média densidade, excelente para trabalhar. Então, quando você pega um eucalipto nessa condição, você consegue trabalhar muito bem. Meu pai estava com uma peça lá, eu até filmei para vocês, estava com uma peça lá de eucalipto, que ele está trabalhando, o vizinho dele lá praticamente, há poucos quilômetros dele lá, tem uma serraria, o cara serra com uma precisão assim, muito boa, com bastante cuidado, pensa no tipo da tora, só trabalha com árvores maduras, e serra pensando no sentido dos veios, no sentido de corte, quadra muito bem a madeira. Está com as tábuas lá lindas, trabalhando com elas lá. Em contrapartida, também tem umas lá que assim, penam tudo, porque foi serrado de qualquer forma, foi serrado para qualquer coisa, até para caixaria, enfim, para qualquer uso na carpintaria, uso carpintaria de construção civil, ou seja, sem nenhum tipo de pensamento estético da madeira. E aí a madeira realmente não é boa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, a gente tem que também ser um pouco honesto com relação ao eucalipto, e a gente precisa identificar. É claro que, de um modo geral, o eucalipto no Brasil, ele é muito maltratado, e é por isso que, quando a gente consegue comprar uma madeira de eucalipto, a gente tem problemas. Mas, fora isso, é uma madeira que, quando você pega uma madeira de boa qualidade, você vai durar aí, um móvel de eucalipto, pode durar facilmente 50 anos, 60 anos, tranquilamente, um móvel de área externa, pode durar facilmente 20 anos, entendeu? Então, depende muito de como ele é tratado, depende muito da forma que, esse material foi cortado, o ponto de maturidade dessa árvore, como ela foi beneficiada, como ela foi secada, isso tudo vai influenciar, tá bom? E é claro que, na espécie base que nós temos, tá bom, gente? Infelizmente, eu sei assim, não é um vídeo muito técnico, o que eu posso dizer para vocês, em termos de densidade, por exemplo, nós temos eucaliptos aí, em algumas espécies que vão dar por volta de 400 quilos por metro cúbico, até espécies que vão dar 800 quilos por metro cúbico ou mais, ou seja, a densidade desse eucalipto é muito impressionante, a quantidade de variedades nesse meio de caminho, realmente é muito grande, então, a gente não basta simplesmente a gente dizer que o eucalipto é bom ou que é ruim, a gente precisa, é aprender a conhecer o determinado tipo de madeira, tá bom? Uma como essa aqui, por exemplo, apenas pallet, uma caixaria, uma coisa qualquer que você vai fazer, uma estrutura sem nenhuma necessidade estética, ou que vá durar muito, ou que não vai empenar, tá bom? Mas, no geral, é isso, beleza, gente? E para quem tiver um pouco mais de dúvidas sobre espécies de madeira, não deixe de conferir também todas as outras que eu já apresentei na série Tipos de Madeira. E no mais, eu espero que realmente isso tenha ajudado um pouquinho, nós vamos tentar trazer um pouco mais sobre outros assuntos, e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, e a todos um forte abraço, e até a próxima, valeu!